Dia 14 de março de 1988. Esta é uma data especial para o Sistema Sul de Comunicação. Hoje, oficialmente, estão chegando a Cascavel as imagens da rede manchete de televisão. O Sistema Sul de Comunicação é o braço direito da rede manchete no Paraná. O sistema é formado por um grupo de empresários paranaenses que acredita na rede manchete, que acredita no Paraná e que acredita em Cascavel. Vocês vão ver daqui a pouco um especial sobre a cidade de Cascavel. É, na verdade, uma ampla reportagem em que a equipe de jornalismo do Sistema Sul de Comunicação mostra a cidade, a sua gente, a sua economia, os seus problemas. Antes disso, vocês vão conhecer o diretor subintendente do Sistema Sul de Comunicação, Leonardo Petrelli. Ele tem uma mensagem a transmitir à população de Cascavel. A vocês que estão mantendo, nesses dias, os primeiros contatos com a programação da rede manchete, eu gostaria de dizer, contem conosco, vai valer a pena acreditar no Sistema Sul de Comunicação. Mas o que as pessoas devem esperar de um canal de televisão? Acho que televisão é lazer, é informação, televisão é serviço. Esses, aliás, são os objetivos que inspiram o Sistema Sul de Comunicação a desenvolveram um grande esforço para difundir por todo o Paraná em suas imagens, as imagens da rede manchete. As imagens do Sistema Sul de Comunicação já estão hoje em mais de 70% do território paranaense. Em Curitiba, temos a TV Independência, Canal 7, e as rádios Independência e FM 104. No interior, temos a TV Vanguarda, que, sediada em Conelho Procópio, gera suas imagens para todo o norte pioneiro e também para a região oeste. Temos ainda a TV Sudoeste de Pato Branco, que cobre toda a região o sudoeste. Estamos implantando uma outra emissora de televisão em Maringá e levando também nossas imagens para o litoral, Ponta Grossa e Guarapuava. E dentro de pouco tempo, nossos sinais estarão chegando até a fronteira, na região de Foz do Iguaçu. Eu espero de coração que vocês gostem da programação da manchete. Qualquer pessoa que conheça razoavelmente o Paraná sabe da importância de Cascavel no cenário socioeconômico do Estado e do país. É justo dizer que Cascavel há muito tempo estava por merecer uma televisão de primeira classe. E nós, do Sistema Sul de Comunicação, nos sentimos muito orgulhosos de ter proporcionado isso agora a vocês. Fiquem com a gente e boa noite. Que cidade é essa que aceitou nascer há pouco mais de 35 anos sob o signo de uma das cobras mais venenosas do país? Plantada num ponto mais efervescente do oeste do Brasil, Cascavel já teve fama de ser uma terra onde ninguém conseguia respirar mais do que a violência. Muita violência, misturada àquele pó vermelho que se desprende do solo mais fértil do mundo. Há fortes evidências de que esse tempo já passou. O mínimo que se pode dizer hoje sobre esta cidade é que ela foi marcada para ser uma terra de futuro, agitada, rica, moderna. Cascavel, visto de todos os lados, de todos os ângulos, é sempre um bicho assustador. Agitado na hora nervosa do bote, o guiso libera um som que parece ser, ao mesmo tempo, o mais primitivo e o mais moderno do mundo. E é sempre um sinal de hipnose e perigo. Levamos três dessas cobras para o bairro Cascavel Velho, por onde passa lento, sujo, vermelho, o rio Cascavel. Sabe-se que o rio deu nome à cidade. E supõe-se que os tropeiros que há mais de um século abriram trilhas pelas matas da região, na venda de suas mulas e burros, deram nome ao rio, porque andaram encontrando por ali muitas cobras Cascavel. Tudo isso faz parte, no entanto, do passado mais remoto da cidade, que já teve o nome de Encruzilhada e de Patrimônio Municipal de Aparecida dos Portos, fundado em 1936. Nessa época, dizem os historiadores, a antiga vila tinha um distrito policial, 12 ranchos de tábua lascada, 3 de madeira serrada e nada mais que 20 moradores. Mas foi em 1951 que Cascavel consegue se desmembrar de Foz do Iguaçu para eleger, no ano seguinte, o seu primeiro prefeito, o pioneiro José Neves Formiguere, do PTB de Getúlio Vargas. Em 1943, com a criação do território federal do Iguaçu na região, quiseram que a cidade se chamasse simplesmente Guairacá. Mas três anos depois, em 1946, o território federal é extinto e coube ao patriarca José Silvério de Oliveira impor o nome de Cascavel, já adotado por toda a população. Eu gosto. Você acha que Cascavel é um bom nome? É, pra mim é. Não sei pros outros. Eu acho que é antigo e não deve ser mudado, né? Até meados da década de 30, o grande trunfo econômico de Cascavel era sua localização estratégica, ponto de passagem e entroncamento das trilhas de exploração da erva mate. Eram os tempos provinciais do ciclo do mate. Mas o povoamento da região começa mesmo nos anos 40, com o ciclo da madeira, quando milhares de colonos sulistas vindos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, descendentes de italianos e alemães, enfrentando semanas inteiras de viagem em seus carros de boi, abrindo picadas no meio do mato, chegam ao oeste do Paraná numa nova corrida do ouro, onde o metal é substituído pelo verde dos pinheirais. Tinha caça, que eu vou era da caça. Eu trouxe espingarda, trouxe caixa de porva, saco de chumbo, mas eu trouxe tudo. Eu trouxe ferramenta, eu trouxe semente, tudo, pensava que não tinha. Em vez tinha tudo. Os caboclo tinham tudo. Coitado de milho, é cravo, é dente de cavalo, de tudo, contei com a idade de milho. E eu trouxe, pois eu fui obrigado a deixar a mala lá em Laranjera, ou seja, aquele ano que eu parei lá, que eu parei 17 dias, deixei a mala de 60 kilos e uma de 40. E eu vim de a pé lá de Laranjera até aqui. E em três dias, com o rapaz de 13 anos, cortamos hoje a légua de Laranjera, viemos em Rosinha, tinha 72 kilómetros. De Rosinha viemos em Catanduba, e de Catanduba viemos até aqui. Ninguém erradita. E é tudo provado, porque eu apareci aqui, eu te o destino aqui. Quando que eu via de lá, eu tava de grávida de cinco meses. Quando, quatro meses, que eu tava aqui, eu, o filho, mas que? Veio a dona Irmã Zandoná, não sei se vocês conhecem, Zandoná. Era ele, era a parteira daqui. Parteira? Não tinha médico? Não tinha, não. Nunca fui no médico. Eu nunca ganhei 12 filhos, mas sempre em casa, foi parteira. Então, lá em Santa Catarina, nunca, nunca fui no médico que fazia isso. E não é que o rancho, o rancho era tudo de pinheiro lascado, as tábuas, e coberta de tabuinha. Rapidamente, começa a derrubada de mais de 23 milhões de metros quadrados de madeira de lei. A região se transforma, então, numa enorme serraria. O ciclo da madeira mantém-se forte até fins dos anos 60. Em 1975, sem matéria-prima, grande parte das madeireiras do município fecham suas portas e partem para novos desmatamentos, principalmente no Mato Grosso. Os últimos exemplares da riqueza que há pouco mais de 30 anos atraiu tanta gente, tantos imigrantes da região, estão aqui no Parque da Cidade. Numa área de pouco mais de 10 alqueires, estão preservados cerca de 100 pinheiros, araucária, angustifolia. Árvores seculares como essa aqui. A última lembrança da floresta subtropical, que cobria todo o oeste do estado. O cenário, então, já é outro. O lugar de árvores lavoura. Por volta de 1964, os colonos gaúchos e catarinenses que ali chegaram para cortar madeira, começam a plantar milho, feijão e trigo e criar suínos, na origem do que se transformaria seis anos depois, num dos maiores rebanhos do país. Mas é com o início do ciclo da soja, ainda nos anos 70, que a economia da região se transforma. O cultivo da soja começa tímido, apenas para compensar a ociosidade das lavouras de trigo. Em 1970, a soja participa apenas com 6,9% da produção de grãos da região. No ano seguinte, esta participação sobe para 37%. É o começo de sua expansão incontrolável. Já em 73, o Paraná consegue concorrer em produtividade com a soja americana. Os bons preços internacionais e o desestímulo interno da cafeicultura aquecem o império da soja, que tomará conta da região. Verdadeiros tapetes de plantação de soja até onde a vista alcança. Atualmente, o município de Cascavel, com uma produtividade de até 2.100 kg por hectare, é responsável por 14% da produção do Estado. E ao lado de Toledo e Campo Mourão, produz 10% de toda a soja colhida no país. A partir de 1970, com o boom da soja e a abertura de novas perspectivas para a mecanização, industrialização e a necessidade de enfrentar as dificuldades de comercialização de suas safras sempre crescentes, fortalece na região a ideia do cooperativismo, criada em defesa principalmente dos pequenos e médios produtores, que representam hoje em torno de 75% dos agricultores do município. Fundada em 1970 por um grupo de 42 agricultores, a Copavel cresceu rápido. Em 10 anos, a cooperativa agrícola de Cascavel, na onda da expansão da soja, já possuía uma ótima estrutura de armazenagem em mais de 10 municípios da região, com capacidade de estocagem de 6 milhões de sacas, além de sistema de comercialização e assistência técnica a mais de 3 mil associados. Foi por aí, no início dos anos 80, quando se comparado com hoje, o dinheiro era barato e o crédito fácil, que a então diretoria da Copavel resolveu partir para a industrialização. Até aí tudo bem, só que o passo acabou sendo em falso e muito maior do que as pernas. De uma só vez, criou-se o frigorífico de suínos, o laticínio, a fábrica de rações, a indústria de óleo e a canjequeira. Para montar seu complexo industrial, a cooperativa assumiu, na época, cinco anos atrás, uma dívida com bancos nacionais e internacionais de 6 bilhões de cruzeiros. Em 1984, a crise chega ao auge e todo o império, avaliado hoje em 500 milhões de cruzados, ameaçava ruir. A nova e atual diretoria assumiu o controle da Copavel em 1985. Foram demitidos todos os gerentes, diminuiu-se o número de funcionários quase pela metade e foram cortados gastos como salário pago ao deputado do Paraná por serviços não se sabe quais prestados à Copavel. E o resultado disso é que depois de quatro anos no vermelho, a cooperativa conseguiu fechar o ano de 1986 com um balanço positivo. Mais de 16 milhões de cruzados, dos quais 3 milhões e 200 puderam ser distribuídos como lucro aos cooperados. E essa virada na história de uma das maiores cooperativas agrícolas do país acabou virando notícia nacional no Guia Rural. A Copavel hoje está sólida, os seus compromissos estão totalmente em dias. Nós temos hoje uma liquidez excelente, os nossos índices de liquidez são muito bons e nós esperamos que a Copavel continue nesse ritmo de administração séria, administração voltada para a eficiência e se essa for a tônica da cooperativa daqui para frente ela tem tudo para voltar a ser a grande Copavel para que ela foi criada e tinha como objetivo realmente na região de ser uma grande cooperativa. Para os próximos anos, qual a projeção para a agricultura da região? O império da soja continua? Eu considero a soja uma cultura muito importante para a região. O Oeste do Paraná foi basicamente preparada para ser cultivada pela soja e pelo trigo. A soja, como um produto de exportação, ela tem dado uma sustentação muito grande ao agricultor. Teve problemas difíceis no passado, preço muito devasado. Este ano, há uma recuperação no preço e o ano passado já houve uma recuperação no preço. Na safra de 87, a soja saiu de um patamar de 160 cruzados chegou a 950 e eu acredito que nós vamos continuar plantando soja. Muito embora haja hoje na região e a própria cooperativa trabalhe em cima disso, a implantação de novas culturas como o algodão e de diversificação no campo como a suinicultura, a avicultura, a bovinicultura de leite e assim por diante como posições para se manter o homem no campo. Mas de qualquer maneira eu reafirmo que a soja continuará sendo o carro-chefe da região. Em breve vai começar a colheita da soja. Este ano, segundo a Copavel, a produção do município deve aumentar em 15%. Uma colheita estimada em 3 milhões e 100 mil sacas, 186 mil toneladas de soja. Ao preço de março, isso significa dizer 4 bilhões 390 milhões de cruzados. Só para se ter uma ideia, com esse dinheiro hoje daria para comprar 914 colheitadeiras. Parece muito, mas se comparado a quatro anos atrás quando com a mesma quantidade de soja era possível adquirir 4 mil colheitadeiras, o que se percebe é uma descapitalização na agricultura. E para compensar as perdas provocadas pelas regras da política econômica, a saída que muitos produtores da região vêm encontrando é investir em tecnologia e aumentar a sua produtividade. Um exemplo claro é o caso de seu André Vani, 63 anos, que chegou em Cascavel em 1969, no início da expansão da soja. Hoje, no Mato Grosso, dois de seus filhos tocam uma propriedade de 22 mil hectares, fruto do trabalho diário na terra roxa do oeste paranaense. Um patrimônio que o velho agricultor descendente de italianos não sabe nem avaliar direito, mas calcula com simplicidade em algo mais que um bilhão e meio de cruzados. Na sua propriedade de 300 alqueires em Cascavel, André Vani colhe em média 120 sacas de soja por alqueire, enquanto a média de produtividade do município fica em torno de 50 sacas. Como é que o senhor consegue isso? Bom, aqui a área e terra é um pouco melhor, né? E agora a gente está sempre em cima também, é o serviço da gente. Mas o senhor usa tecnologia? Bom, usa bastante, as grônimas também me dão muito mamão, então isso ajuda muito, né? O senhor pega assistência da cooperativa mesmo? Cooperativa, tem muita assistência deles, né? E a gente gosta da lavoura, todo dia vem na lavoura. É que ajudou muito, foi no começo que estava bom, na peça do maquinário, tudo, ajuda do governo, juros baixos, hoje já não é mais difícil, ainda. Você acha que hoje em dia daria para enriquecer, por exemplo, plantando soja do jeito que o senhor sempre fez? Não, hoje não, se é para começar a vida, para começar a comprar maquinário, eu juro que temos, não tem mais condição. A gente tem que segurar que você tem agora, aventura, para ver, né? Junto com as cooperativas, verdadeiros impérios de apoio aos produtores, surgiu o Centro de Pesquisa da OCEPAR, a Organização das Cooperativas do Paraná. A OCEPAR fica a pouco mais de 10 quilômetros do centro da cidade e já deu uma contribuição extraordinária a toda a agricultura da região e do país. Já desenvolveu, por exemplo, sementes de trigo que demonstram grande adaptação ao clima instável da região. São as novas técnicas que nós trazemos para o agricultor para que ele possa utilizar e ter uma boa produção. No programa de soja, setor de melhoramento de soja, nós temos criado nove variedades de soja. Tanto para o Paraná e para o Mato Grosso. E já no programa de milho, nós temos dois híbridos e uma variedade. E o programa de trigo, nós estamos com nove variedades, 14 variedades de trigo recomendadas para o Estado do Paraná. A colonização das terras de Cascavel, iniciada na década de 40, foi uma hipopéia. Os conflitos entre poceiros e jagunços, grileiros e proprietários legítimos foram tantos que uma vez. em 1962, o então governador Ney Braga se obriga a mandar para a região o coronel João Rodrigues da Silva Lapa para tentar a paz iguala. E o doutor Lapa, o sargento Lapa, entrou, como é, o Braga, ele mandou matar todo o jagunço. E ele veio aqui e matava todo o jagunço. Onde que podia, matava o jagunço. E eu era... Em que ano é isso? Em que ano é isso? Era 54. Porque eu entrei no 53, foi município, eu entrei no 53, e no cemitério veio aqui, era aqui na... Não, no Lino Corbelia. Era ali no Corbelia. Aqui no meio da cidade. E depois eu... Depois me fizeram um quadro lá, na capoeira, rochou a capoeira, eu fazia o buraco com machado e facão. Cortaram a raiz para enterrar os caboclo, os jagunços. Eu entrei 60, sem morte natural, tudo matado. Muita violência. Violência não, o jagunço. A violência diminuiu, mas não desapareceu. Persistindo até que os conflitos pela posse da terra começaram a ser restringidos a pontos muito isolados. Em fins da década de 70, o conflito agrário, que já se reduzia a poucos focos isolados, ameaça se transferir para a cidade. Surgindo a figura do jagunço de colarinho branco. Esse processo também passa. E hoje, ao que tudo indica, Cascavel começa a encontrar o caminho da paz. Eu estou aqui em Cascavel há 31 anos, vim garoto para cá. Então, essa cidade aqui, eu que vi os tiroteios na rua quando chegamos, nós somos paulistas, meu pai é mineiro, chegamos aqui, vimos isso, quase morremos de susto, mas fomos nos adaptando com a rudeza da região e fomos com outras pessoas articulando isso e muitos daqueles que usavam barbicacho, botas, calças largas, bombacha, chapéu, a barba comprida, que causava até medo na gente. Hoje eles estão usando, muitos deles já com idade avançada, mas estão usando gravata, foram se adaptando e tudo, embora talvez dentro do espírito ainda conserve aquele ar e aquele comportamento agressivo, mas aí surgiram os jovens, os moços, a cultura veio vindo, professores abnegados que vieram de outras regiões, colocando aqui, implantando aqui uma nova civilização, desenvolvendo. nós temos na carne sofrido profundamente as agressões, inclusive de alguns meios de comunicação, por que não dizer? Então, certamente que isso vai dando exemplo de resistência, de persistência, de perseverança, para que nós possamos implantar uma sociedade mais justa, mais humana e, sobretudo, mais solidária. Podemos afirmar que hoje Cascavel, apesar de toda a situação reinante, não só em Cascavel como no país, é uma cidade que por suas características, pelo seu tamanho, pelo seu desenvolvimento, apresenta um índice de criminalidade que não pode ser considerado alto. Um dos últimos casos no setor policial de repercussão nacional aqui em Cascavel foi o caso do colono Marcos Moura, que se recusou a vender suas terras a um grande fazendeiro da região. Este caso gerou muita violência e tudo isso aconteceu exatamente neste lugar, há praticamente dez anos atrás. Comprando as dores do fazendeiro, a polícia de Cascavel queria levar o colono Marcos Moura para depor. Um dia, os policiais chegaram à casa de Marcos, ele não estava, e então insultaram sua mulher e seus filhos. No dia 21 de dezembro de 1979, os policiais voltaram ao sítio e toparam com Marcos Moura. Ele reagiu à bala, matou com treze tiros um dos policiais e feriu o outro com gravidade. A esta altura do acontecimento, a casa de Marcos, que ficava exatamente aqui neste local, estava completamente cercada por policiais. Haviam policiais por todos os lados e Marcos Moura se encontrava nessa hora no porão, atirando contra praticamente cem policiais. No meio da confusão, o delegado Peter Malowski, conhecido como o homem de ouro da polícia do Paraná, levou um tiro na cabeça, ficando até hoje com parte do corpo paralisada. O cerco durou cinco horas e só terminou com a intervenção do repórter policial Lorival Neves, conhecido na cidade como Pantera Cor-de-Rosa. Daí eu vim aqui e fiquei nesse lugar que nós estamos aqui, da porta da frente, e comecei a conversar com ele e com a filha, primeiramente com a filha dele e depois é que o Marcos apareceu apontando uma flobé no meu peito, aqui no porão, bem de frente, dizendo que ele estava muito ferido e que ele se entregava desde que eu não entregasse ele à polícia e levasse ele direto para o hospital e foi o que eu fiz. Faz algum tempo que os filhos dos migrantes gaúchos e catarinenses que desbravaram Cascavel estão deixando o município. A família cresce, as crianças crescem e se casam e falta terra na região para os novos agricultores e eles saem para o extremo oeste brasileiro onde são os desbravadores. São pessoas que já estão meio acostumadas a emigrar, principalmente o catarinense, filho de gaúcho que vieram para a Santa Catarina, Santa Catarina e vieram para o Paraná e hoje estão no Mato Grosso. Mas os homens que desbravaram Cascavel talvez nem tenham pensado que a cidade que eles criaram ficaria num ponto estratégico do país. Cascavel é hoje a maior cidade de todo o oeste do Brasil. Nessa rota que liga o Uruguaiana no Rio Grande do Sul a Porto Velho no estado do Acre. Além disso, Cascavel está 100 quilômetros em linha reta da fronteira com o Paraguai e a Argentina. Espécie de capital do oeste do Paraná, Cascavel hoje, com 270 mil habitantes, é também um ponto de passagem obrigatório para quem se desloca para a Foz do Iguaçu. É ainda um centro abastecedor de uma população estimada em 4 milhões de pessoas. Dois bons exemplos do poder de fogo da economia de Cascavel. Essa fábrica de imóveis é a segunda maior do Brasil. Todos nós sabemos a dificuldade que o país atravessa. Hoje, não só Cascavel, como todo o Brasil, é muito difícil você montar uma indústria e até ampliar a indústria. Fica muito difícil realmente pela situação financeira que nós atravessamos. Mas deverá mudar. Tem que mudar. Vale a pena, então, de qualquer maneira, apesar da crise, investir hoje numa cidade como Cascavel apostando num futuro? Eu acho que vale a pena porque se você parar é que você não pode. Você tem que realmente continuar investindo e ser cada dia maior para você conseguir concorrer com o resto do país. Cascavel não é um grande centro como é São Paulo, por exemplo. Mas é uma cidade que tem um interior muito grande que tem o Paraguai, tem a Argentina que você pode importar como é o nosso caso que nós importamos. Então é mais uma força para ser vestido em Cascavel realmente. O outro exemplo, esse aí, é o maior revendedor de tratores de marca Valmet do mundo. E a agricultura tem nos dado apoio e até a agricultura cresceu, nós crescemos junto com a nossa agricultura aqui do região do Oeste do Paraná. E há exemplos ainda mais eloquentes do poder econômico do município. Até 11 anos atrás, Cascavel era a única cidade do país que podia contar com bases operacionais de todas as maiores empresas do mundo no comércio de cereais. Cascavel faz justiça à designação de capital do Oeste do Paraná, abriga as bases operacionais de vários organismos federais e estaduais na região. Muito dinheiro em circulação, um forte sistema de serviços públicos, um comércio muito ativo, uma indústria florescente. Eis aí alguns ingredientes de um prato saboroso que muita gente quer experimentar. Em 1970, Cascavel tinha 90 mil habitantes. Hoje, tem 270 mil. E a cidade continua apresentando uma das maiores taxas de crescimento do país. E os problemas, é claro, decorrem desse crescimento acelerado. As primeiras favelas, por exemplo. não tinham o que fazer, juntamos a mudança e espejamos aqui. Como é que é morar aqui nessa favela? Não é bom, não. Eu até hoje não me acostumei ainda. Tenho vontade de sair daqui, mas a gente não tem o que fazer, né? Tenho uma casa para morar, não tenho condições de pagar o aluguel, que é cada vez mais caro. Então, mas espero que um dia a gente consiga sair dessa vida, porque essa vida não é boa, não. O homem lá queria derrubar a casa e tudo, aí eu saí, fico para cá. Aí eu resolvi mudar para cá, porque o lugar, a gente achou melhor, né? O lugarzinho que a gente poderia plantar, poderia se agasalhar melhor, né? Então, por isso, eu mudei para cá. O crescimento da população a uma taxa de 7% ao ano leva o município a correr contra o tempo na geração de empregos para tanta gente. O prefeito da cidade acredita que a saída é a industrialização. Com uma programação que nós estamos fazendo, ampliando as indústrias, instalando novas indústrias, portentosas indústrias, pequenas indústrias, para ir absorvendo esta mão de obra que está ociosa, certamente que nós vamos criando espaços de equilíbrio. E um dos fatores importantes que nós temos notado e que temos sentido e estamos muito gratos é de que o governo do Estado está absolutamente sensível, nos acompanhando, nos dando todo o apoio para que nós possamos sair deste buraco. O município de Cascavel inclusive conseguiu uma grande conquista nesse sentido, trazer uma grande indústria têxtil para Cascavel que é ligada a um grupo de gaúchos, o grupo Rio Guaíba. Como é que houve essa negociação? Como é que um investimento, um investidor gaúcho veio parar em Cascavel, no oeste do Paraná? Bom, eu diria que foi um conjunto de forças desde o governador, o secretário de Indústria e Comércio, a classe empresarial de Cascavel, da região, os prefeitos da região, cooperativas da região, nós fizemos um mutirão de esforços para que nós pudéssemos ir atrás desse empresário e mostrar para ele o que era o oeste do Paraná e depois dele analisar a nossa potencialidade, foi ele que decidiu. Nós temos feito apenas a vendagem, a exposição dos produtos que nós temos aqui. Temos grandes produtos, quantidade suficiente, mão de obra ociosa, de forma que fica tudo fácil. Ainda agora, com a perspectiva de melhoramento da própria situação de comunicação e de transportes, a ferrovia da produção, isto vai trazer, naturalmente, uma expectativa econômica, social, política, muito grande. E atrás disso, naturalmente, é que vão nascendo as indústrias para aproveitar depois este fluxo de transporte que a ferrovia vai ser. Cascavel, teria hoje uma infraestrutura necessária para dizer que vale a pena investir no município? Ah, felizmente tem. Olha, seria dispensável, a gente está dizendo, dos clubes que nós temos na cidade, da universidade que está nascendo, dos cursos, da urbanização da cidade, do espaço que nós temos. Inclusive, o custo dos imóveis em Cascavel é mais barato do que na própria região, em outro município qualquer. Enquanto um alqueire de terra que dentro da cidade vale coisa de um milhão e meio de cruzado, fora daqui, em Foz do Iguaçu, por exemplo, Palutina, por exemplo, você não compra por menos de R$ 2,200, que é a notícia que eu tenho tido. Então, Cascavel ainda tem um atrativo. É uma cidade gostosa, ampla, aberta, larga, juventude, é um pessoal tratável, tem cultura e é um município que está em franco desenvolvimento. Por essas razões, é muito melhor o empresário vir para Cascavel com segurança, com condições de expansão, de trabalho, de lazer, de convívio, de harmonia e tudo, do que ir para uma outra cidade de maior porte que sempre está sujeito às dificuldades que essas cidades trazem. Nós estamos implantando um sistema de esgoto que não tinha, a rede de abastecimento de águas é a das melhores, e estamos atendendo quase 90% da população com rede de tratamento de água. Então, essas coisas são importantes no contexto. Ainda há pouco tempo, foi criada uma empresa, Codevel, companhia de desenvolvimento de Cascavel, apenas para coordenar e fomentar a industrialização da cidade. E os primeiros resultados já estão aparecendo. Em apenas 12 meses, 26 empresas de pequeno porte, desde fábrica de móveis e embalagens até a indústria de material elétrico ocuparam toda a área do núcleo de produção de Cascavel, um projeto do município de apoio à micro e pequena indústria. E o inédito aqui é que todas essas empresas vão atuar sob forma de condomínio e tentar resolver de maneira comum os seus problemas. Por exemplo, os 400 empregados que deverão trabalhar nas empresas do núcleo vão estar filiados a uma só associação de funcionários. Vai ser construída uma área única de lazer para todos e uma única central de manutenção e uma só central de vendas e marketing vão atender todo o núcleo. Para os micro e pequenos empresários, essa nova forma de convivência empresarial parece ser, se não a única, a melhor saída para a crise. Eu acredito que nós, pequenos empresários, tivemos assim um empurrão do município para que nós possamos concorrer com nossos principais concorrentes que são as grandes em duas. Então, nós se unindo em condomínio como estamos hoje, o nosso objetivo é chegar lá. Então, eu acho que com isso nós conseguimos dar a volta por cima. A volta por cima da crise? Da crise, exatamente. Em 12 meses, praticamente, os empresários estão construindo essas pequenas indústrias em Cascavel. Nós temos, além do núcleo de produção industrial, nós temos o distrito industrial para empresas de maior porte, né? Isso é apenas o começo? Olha, eu diria que não é nem o começo do desenvolvimento industrial de Cascavel. Não, não é nenhum exagero dizer que Cascavel é uma cidade de futuro, de muito futuro. É verdade que nas portas das galerias, alguém ainda se vê obrigado a colocar algumas antigas proibições. mas a cidade já adquiriu ares bem modernos. É a primeira do estado e talvez do país a ter um serviço especial de coleta do lixo hospitalar. E falando nessas coisas, ninguém pode esquecer do Autódromo de Cascavel, famoso em todo o país. Provas como Fórmula Ford, Brasileiro de Marcas e Pilotos, Fórmula 3 Sul-Americana, fazem parte da agenda anual do Autódromo, que tem 3.024 metros de pistas velozes e modernas. nos feriados ou mesmo nos dias de semana, ainda que não haja provas, há sempre alguém treinando. É mais um hobby, como tem aquela pessoa que gosta de pescaria, tem outras que gostam de automobilismo. Eu faço automobilismo mais por paixão, por gostar do automobilismo e gostar muito de mecânica também. Realmente, o automobilismo é uma coisa gratificante, sensacional. Há quanto tempo você corre? Cinco anos. Já participou de várias provas? Há mais ou menos umas 40 provas do Campeonato Paranaense de Velocidade. E há também o futebol. Essa, uma irreprimível paixão dos brasileiros de Cascavel. O time da cidade chama-se Cascavel, mas tem o apelido de cobra. Foi criado em 1979. Um ano depois, conquistou o seu primeiro campeonato estadual. O time do Cascavel geralmente enfrenta grande dificuldade em arranjar time, arranjar quem dirija. Mas a partir do momento que entra em campo, que o pessoal começa a lutar, o pessoal se une muito a imprensa, a dirigentes e acaba dando bons times. Não para ser campeão como em 80, mas eu creio que vai fazer bonita figura, como está fazendo até agora. O Cascavel já ganhou, já ganhou o Paranaense. Hoje é uma preliminária que ele está realmente tirando aquilo tudo de ruim que o povo desejava a ele. pode ser que não ganhe, mas a gente vai torcer. No campeonato deste ano, o time pode não ir bem, mas não há clube do Paraná que aqui dentro deste estádio não trema nas bases, só em pensar na garra do adversário e da torcida que tem pela frente. Cascavel tem uma moderna rodoviária, tem bairros residenciais suntuosos, tem árvores por todas as ruas, tem uma universidade, um cinema, um teatro. e por falar em lazer, em cultura, impossível deixar de falar na música, na música de Cascavel. Luiz Essa, Melito e Bebeto, os membros do insuperável trio tamba, há três ou quatro anos viajar no Brasil pelo projeto Pixinguinha. E sabe onde eles observaram o melhor som? A melhor música? Em Cascavel. Fiquem agora com o som do Conjunto Curibi, um dos melhores da cidade, que já começa a usar voos no cenário nacional. do Conjunto Curibi, だから o connunco do Conjunto Curibi, que jáакти é algo que vive o próximo dono ramo mas, Léon, em Próximo 6am, um dos melhores da cidade, tese que, foi ate다를 66%, e o negócio de qualquer fins eu escrava nada, Amém. Amém. Amém.